Agora meus amigos da mata, mais um vídeo aqui pro meu canal, tá aí a cachorrada aí ó, cansada Ainda vamos subir esse morro aqui ó, tô só esperando um parceiro meu chegar aí pra nós Dar uma caçada aqui, olha o que os cachorros eu acho Dá um salve aí pro meu amigo aí, Snap Camuri Um salve aí ó, tamo junto é nóis viu Pois é, tô só esperando ele ali, acho que ia sair de casa 5 horas, deve estar vindo no meio do caminho Vai dar uma voltinha com os cachorros, olha se eles acham alguma coisa Aí o rajadinho aí ó É o jacara esse aí, as máquinas, ensinando agora Cansado o bicho, mas quando subir ali tem uma água ali, descansar com eles e depois Olha o que é que eles acham E é isso aí rapaziada, ó, compartilha, compartilha com seus amigos, se inscreve Comenta nos vídeos que eu tô, cada comentário eu tô dando aquele joinha lá e comentando também É isso aí, qualquer coisa, se os cachorros vêm a coar alguma coisa de noite eu faço outro vídeo Caso eles não acham nenhuma caça pra coar, esse vídeo aqui vai pro canal, viu E é isso aí mano, compartilhar com seus amigos de caça, velho Compartilhar e cada um ajudar um outro aí que dá certo Olha o amor aí ó Aqui é o São Lourenço Aqui é a ladeira de São Lourenço, chamada A rádinho ali é uma burro doada ali de um cachorro, tá machucando A pata doída Vai dar certo Olha o bros aí Essa ferramenta foi E é isso aí tropinha Obrigado aí, pô, por 222 inscritos, ó Até a doida você não sabe como eu fico alegre Cada inscrita aí eu tenho É o prazer de falar que tem destante inscritos Finhozinho de tarde aqui ó, no Cearazã É isso aí ó, vou parar o vídeo aqui Qualquer coisa aí de noite eu volto com mais vídeo aí ó Tamo junto aí família Tchau Tchau